Oh glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais uma Tarde das Bênçãos. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa, sua família. Eu não sei qual o seu problema, não sei o que você tem enfrentado, não sei qual tem sido as suas lutas, mas eu estou aqui como sempre para trazer uma palavra de fé para o teu coração. Uma palavra que vai te animar, uma palavra que vai te levantar, uma palavra que vai te reerguer, independente das lutas que você tem enfrentado. Se você estiver esperando um tempo bom para não viver luta, meu irmão, infelizmente eu garanto para você que esse dia você não vai encontrar. Só quando você chegar na glória. Mas você vai ter uma mão poderosa sobre a tua vida, te abençoando, te livrando em todo momento, sem entrar no tempo mau, no dia mau. Lembrando, irmãos, que nós vamos, a partir de segunda-feira, segunda-feira, nós vamos entrar na leitura do Salmo 70, tá bom? Nós não fizemos orando o Salmo 91? Nós vamos fazer orando o Salmo 70, e vai ser bênção para a tua vida, serão cinco dias. Vamos começar na segunda-feira e vamos terminar na sexta-feira, tá bom? Então, clamando, orando, para que o Senhor apresse. Aqui é o Salmo 70, os irmãos conhecem, né? Na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Então, nós vamos fazer a oração do Salmo 70, vamos começar na segunda-feira, às quinze horas, convido você a participar, tá bom? Vai ser bênção, orando o Salmo 70. Vamos começar na segunda-feira, se o Senhor permitir, às quinze horas. Então, já vou fazer uma capa, vou divulgar lá na nossa comunidade do YouTube, para que você possa participar, e vai ser bênção para a tua vida, orando o Salmo 70. Queridos, prestem atenção aqui nesse versículo, tá bom? No livro de Salmo 41, olha só, o que diz o Salmo 41, versículo primeiro. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Ao dois, o Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não os entregarás à vontade do teu inimigo. Sabe, queridos, tá dizendo aqui, ó, o Senhor te livrará no dia do mal. Quantos dias maus nós vivemos? Às vezes, já, eu não sei se já aconteceu com você, às vezes você levanta da cama, tão bem, tão bem. Você senta na mesa do café da manhã, toma o seu cafezinho abençoado, mas quando você observa, já vem uma tempestade, parecendo um furacão, e de um momento para o outro, acaba que você... Deixa eu pôr essa câmera mais para cá, irmãos, desculpa, tá ficando muito ruim para mim aqui. E acaba que de um minuto para o outro, você já vê no dia mau. Porque a tempestade chega na nossa vida. Sabe, queridos, hoje a palavra de Deus está dizendo, o Senhor te livrará no dia do mal. Eu não sei qual é a tua situação hoje, mas hoje a promessa de Deus é o Senhor te livrar nesse dia para você que é terrível. Talvez uma porta de emprego que se fechou é o seu dia do mal. Talvez é uma enfermidade que chegou na tua porta é o dia do mal. Talvez é uma luta com um ente querido, com um filho, com um marido. Talvez é uma aprovação, um mal-estar, uma opressão do inferno. Sabe, irmãos, a gente tem que estar preparado para o dia do mal. Porque se tem uma coisa que o inimigo não desiste, é de lançar perseguição contra a nossa vida. É dor, é mal-estar, é angústia. Irmãos, teve um dia desse dessa semana que pensa que eu passei o dia mau. Esse eu posso chamar do meu dia mau. Esse eu posso dizer, foi o meu dia mau. Levantei da cama, já acordei na madrugada com dor de cabeça. Olha só para você ver. Acordei na madrugada com dor de cabeça. Quando fui levantar da cama de manhã, aquele mal-estar, ânsia de vômito. Parecendo que eu ia pegar uma gripe muito forte. Sabe aquele corpo ruim? Ah, irmãos, não teve outra coisa. Quando eu coloquei minha cara para orar, falei, Senhor, em nome de Jesus, me livra desse dia mau. Senhor, em nome de Jesus, me livra dessa opressão maligna. Você tem uma coisa que o inimigo de nossa alma não deixa de fazer, é tentar nos oprimir de tudo. De qualquer forma, olha quem chegou aqui, irmão, irmão pastelzinho, irmão pastelzinho, querendo o colo da mamãe dele, irmão pastelzinho. Então, irmãos, aquele dia foi um dia terrível. Falei, Senhor, em nome de Jesus, me livra desse tormento, me livra desse dia mau. Foi um dia, irmão, que eu levantei ruim, fui melhorar, já era quase na live das 18h. Não, irmãos, nem melhorei na live das 18h. Eu disse, será que eu vou pegar uma gripe? Não, o inimigo, ele tenta de tudo quanto é jeito, irmãos, nos oprimir. Tenta tirar a nossa paz, tenta tirar a nossa alegria. O inimigo, ele não vai deixar de tentar roubar a nossa fé. Por quê, irmãos? É só através da nossa fé que a gente consegue qualquer coisa. Não adianta dizer assim, ah, eu vou conseguir resistir, mas eu não creio que eu vou conseguir ser curado. Irmão, se você não crer, esquece. Se você não crer, você vai continuar no dia mau. O Senhor diz assim pra nós, hoje aqui na palavra de Deus, no livro de Salmo 41. O Senhor te livrará do dia mau. Mas neste dia mau, quando chegar na tua vida, você precisa crer que o Senhor vai tirar você dele. Sabe, irmãos, a falta de fé nos impede tanta coisa, irmãos. Ou melhor, a falta de fé não deixa nada acontecer na nossa vida. Se você tá pensando que você vai conseguir a solução de um problema teu, que você não crer que vai sair dele, você não vai sair nunca. Nós somos o primeiro a crer que Deus vai nos tirar daquela situação. E aí sim, através da nossa fé, o Senhor trabalha o nosso favor. Mas pra isso, você precisa ser o primeiro que tem que acreditar em você. Não, eu creio. Eu creio que Deus vai me tirar. A luta tá grande, mas o Senhor vai me livrar. A porta tá fechada, mas o Senhor vai abrir. A cura chegou, mas o Senhor vai me curar. Nós temos que ser o primeiro a acreditar no poder de Deus na nossa vida. Se não, Deus, irmãos, não opera o sobrenatural. Quando o Senhor diz, o Senhor vai te livrar no dia mau, você precisa querer sair daquela situação. Se não, você vai permanecer nela a tua vida toda e Deus não vai poder fazer nada. É aquele negócio, né, irmãos? Às vezes a gente ora, ora, ora por um ente querido nosso. Não vê mudança. Mas será que Deus não tá me ouvindo? Deus tá te ouvindo. Mas o problema é que essa pessoa que você tá orando por ela, não quer sair da situação, meu irmão. E Deus, se você ver no livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Quando o Senhor diz, eis que eu estou à porta batendo, é o Espírito Santo tentando te convencer pra sair daquela situação. É o Espírito Santo te convencendo pra você sair do pecado. Aí você olha e diz, não sei o que tá acontecendo, mas eu oro pro meu filho todo dia, e meu filho continua no mesmo problema, não consegue ser liberto porque ele não quer. Você tá entendendo, irmãos? Deus não obriga ninguém a nada. Até pra você ser curado, você precisa querer. Até pra você sair do seu dia mau, você precisa querer. É atitudes que não é que Deus vai tomar por você. A atitude de Deus é ouvir tua oração e te responder. Mas pra Ele responder, você precisa querer ser liberto. Você precisa querer ser transformado. Você precisa querer sair daquela situação. É uma situação que se chama, sabe como, irmãos? Comodismo. Comodismo. Irmãos, quantas pessoas não recebem a bênção? Porque estão acomodadas. Me faz lembrar muito de Abraão. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, do meio da tua família, e vai pra terra que eu vou te mostrar. Sabe, irmãos, o que mais me chama atenção nesse versículo? Que se Abraão estivesse acomodado naquela vidinha dele, naquela situação dele, Abraão era um homem que já tinha bens, irmãos. Ele foi muito mais abençoado quando obedeceu a Deus. Mas antes de Deus falar com ele, Abraão era um homem de posse. Ele vivia ali naquele lugar, no meio de seus parentes, mas ele tinha os seus gados, tinha os seus bens. Quer dizer, pra Abraão obedecer a voz do Senhor, Abraão teria que sair do comodismo. E se Abraão não quisesse, irmãos? O nome dele ia estar sendo relembrado hoje, como tá sendo? Como pai de nações, pai de multidão, pai da fé. Se Abraão não tivesse saído do comodismo. O primeiro passo sairia de Abraão, não sairia de Deus. O passo de Deus era abençoar. A obrigação de Deus ali, eu vou te abençoar. Mas o primeiro passo, sair. Então, irmãos, você só vai ter sua vida mudada quando você querer sair do comodismo. Seu filho só vai ser liberto quando ele querer sair do vício. Seu marido só vai ser salvo quando ele querer ser salvo. Deus não obriga ninguém. Você tá entendendo? O Espírito Santo fica ali, convencendo. Aí vai da pessoa aceitar e obedecer. Não, eu quero ser liberto. Aí Deus entra e age. Abraão, se não tivesse querido sair do meio dos... Ah, Senhor, eu não vou sair do meio dos meus parentes. Eu nasci aqui, eu fui criado aqui, eu preciso conviver com meus parentes. Abraão não falou nada, meu irmão. Juntou tudo. Naquele momento, Abraão tava querendo sair daquela vida de dor. Daquela vida que ele vivia. Daquele dia mal dele, igual o nós. O Senhor quer nos tirar do dia mal. Tá dizendo aqui, ó. O Senhor o livrará do dia do mal. O Senhor quer nos livrar nesse dia do mal. Mas a primeira atitude é nós. Querer sair daquela situação. O Senhor quer te tirar do dia mal. Talvez teu dia mal é uma porta que não abre. Aí você fica, ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não vou conseguir trabalho. Essa porta não se abre. Ah, eu não tenho curso. Eu não tenho. Peraí, peraí, para. Para. O Senhor quer tirar você desse dia mal seu. Do dia do mal. Quer te livrar. Mas você tem que acreditar que Deus tem poder pra abrir porta pra você. Receba essa palavra pra tua vida hoje, minha irmã. Talvez você já esteja há dias querendo sair desse dia pra você que é o dia do mal. Ah, eu não consigo sair. Mas você tem que dizer, Senhor, eu vou dar o meu primeiro passo pra sair dessa situação que eu vivo. Mas eu preciso que o Senhor me ajude. Aí quando você dá o seu primeiro passo, meu irmão, as portas assim, ó, se abrem. É como um leque, assim, aquilo que tá travado. Deus vai e abre. Porque você quis ser livrado, ser livre do seu dia do mal. Receba essa palavra pra tua vida hoje, tá bom? O Senhor nos promete um monte de coisa aqui. Ele vai conservar. Vai nos livrar e conservar em vida. O Senhor vai nos livrar do dia do mal. Receba essa palavra. Talvez seu dia hoje não tá sendo dos melhores. Já começou com prova. O Senhor vai entrar na tua situação hoje. Você quer? Em nome de Jesus. Se você quer, vai nos comentários aí. Eu creio. Eu tomo posse. Senhor, obrigado por essa palavra tão maravilhosa. O nosso dia do mal. Sabe, Senhor, tantos maus vêm contra as nossas vidas durante o nosso dia, Senhor. Tanta perseguição. É luta. É porta fechada. É diversidade. Sabe? Parece que tudo tá dando contra a nossa vida. Tá batendo de frente contra nós. Mas, Senhor, hoje o Senhor diz, eu vou te livrar no dia do mal. Então, nos livra. Nós queremos sair dessa situação. Se você quer sair dessa situação que você tem como seu dia do mal, coloca nos comentários. Eu quero sair dessa situação. Profetiza aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos sobre essa vida. Sobre esta casa. Sobre este casamento que tá vivendo o seu dia do mal aí. Um dia de luta. Na vida do filho. Entra com a tua providência. Seu Espírito Santo convença esse filho a querer sair dessa situação que o Senhor quer livrar. A esse marido a querer sair dessa situação que o Senhor quer livrar. Em nome de Jesus. Abençoa os teus servos. Vai nos comentários agora. Entra com a tua providência. Entra, Senhor, com a solução dessa situação que os olhos da pessoa não têm jeito. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Receba esta palavra pra tua vida. Ó. O Senhor te livrará no dia do mal. Mas nunca esqueça. Você tem que crer que o Senhor vai te livrar desse dia do mal que chegou na sua vida hoje. Fique na paz do Senhor. Ó o seu like. Olha aí pro seu dedinho aí. Tá branco ou tá escuro? Tá branco, misturado. Então é porque você não deu like ainda. Dê o seu like. Seja membro desta obra. Faça um propósito com Deus. Senhor, eu vou ser membro da live da fé e o Senhor vai me honrar. O Senhor vai te honrar. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe grandemente. Daqui a pouquinho, 16 horas, se você tem um minuto, Deus vai falar contigo.